Eita, olha o invad, cara. Queria que meu time não tenha um stun. Pego que foi meu top. Tá bom, então. Foi no gameplay de QAnna de jungle, rapaziada. Cara, eu acho que eu descobri a build mais roubada do QAnna na jungle. Literalmente. Vocês vão ver, cara, nesse vídeo. Cara, QAnna de jungle, eu vou passar as dicas, tá, QAnna? Isso aqui vai ser meio que um guia. Só que em gameplay. Então, cara, QAnna de jungle sempre começa com a bust. Começa com o list do bot. Se for começar o bot. E QAnna blue pra baixo. Pro teu bot já ir QAnna. Só que não sei, porque eles estão aqui pra cima agora. Vou mostrar aqui, ó. QAnna pra baixo, tá ligado? Que o teu bot iria ir caetando pra baixo também. Só que os cara não tão caetando pra baixo. Por algum motivo. Mas, valeu. Já smite, dá auto-attaque Q. Começa o auto-attaque do Grompy. Espera uns segundos. Daqui do auto-attaque até ele ficar com metade da vida. Pro tempo que ele tá. Mais um. Já pega a pedra de novo. Cara, de QAnna vai querer fazer três campos. Pegar level três. E ganha cá. Aqui eu vou trocar programas. Pra começar os lobos. Sempre faz isso aqui, ó. Auto-attaque Q. Aí tu cancelar o auto-attaque dos bichos. Aí tu espera. Tu healar. W auto-attaque. Auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Sempre eu no mapa aqui, ó. Tá vendo? Level três, o Ganko. Pegar level três. Porém, o Savage foi level dois, mano. Mexe, não tem spell, morreu. Tá ligado? Não tem nem o que eu fazer ali. Esse cara não quis flashar. Meu time tá bom hoje, mano. Ali foi top. Que jogo da hora, velho. Aqui não tem nada pra fazer, cara. Meu bot morreu pro cara. Porque eles não tinham spell. E aí, ele foi top. Eu não consigo com a mid. O bagulho é fazer full clear aqui. Unlucky serve game. Tipo, cara. Acontece isso aqui, tá ligado? Não tem o que fazer. Aqui eu vou deixar meu Q. Não vou usar meu W pra resetar. Porque eu quero usar meu Q padrão, ó. Q W. Sempre usa o Q padrão pra formar jungle. Em vez de dar W direto. Uso o Q base. Esse game eu fiz full clear, né? Vocês viram o que aconteceu aí no early game. Andou pro flash nada. Unlucky. Mas é isso aí, né, cara. Tem jogo que... Todo mundo vai conseguir flash nada mesmo. No early game. Já troca a ward sempre. Trinket. Agora essa aí vai dar bounce back. Então essa aí vira pra... Ó, pegamos os uns salas. Essa aí vira pra voltar. Vai ficar mais ou menos aqui. Então o que eu vou fazer é ir direto bot. Eu tenho certeza que o Nautilus vai pular na minha bot lane, cara. Eu já vou estar no cover, tá ligado? Tá pincado ali, ainda bem. Eu vou ficar aqui no cover. Aí se o Nautilus for pra cima. Eu pulo nos caras. Nossa, ela vai estar, ó. Foi. Peguei aqui, ó. Exatamente o que eu falei. Literalmente, é macro isso aqui. Era óbvio. Ó, o Avidal busse back. O Nautilus pulou em cima do cara. Ele tava aqui pra pegar a kill. Tem que sempre observar o mapa, cara. Eu poderia ter ido direto na minha jungle farmar. Mas não, sabia que isso ia acontecer. Então pronto, tá ligado? Fui ali. O que pode acontecer é o Saga sentar aí bot, cara. Eu acho difícil. Vou fazer meu grump e ficar... Meio só menos perto do bot. Ah, ele tá level 6. E o Saga tá top. Não tem muito o que eu fazer, cara. Eu posso até fazer Drake. Mid, eu não consigo nada. Victor não vai ter stun. Ah, ele vai ter ult. Drake, eu sei o que eu faço. Isso pode demorar um pouco. Mas fazer eu faço. Se um vier... Ela vai vir. Esse Drake é roubado também. É bom nós pegar o World Game. Pega esse Drake, reseta. Nossa. A gente sempre vai rushar a Yomus, cara. Primeiro item sempre Yomus, cara. Esse item tá muito forte. Eu falei pra vocês que ia ser nerfado, cara. Ele já tá sendo nerfado. Eu falei pra vocês, cara. Que o item tá roubado. E vai ser nerfado. O que que vai acontecer? Toma nerf. Próximo patch já toma nerf ele. Passar, assim, 4 kills. Meu time tá jogando muito bem, né? Pelo visto. Cara, como meu bot é muito fácil de morrer, cara. Eu fiz galinha e vou direto pro Blue mesmo. Porque eu acho que eles vão tomar dive, ó. Tá ligado? Então eu... Então eu nem fiz meus Krug pra não demorar muito. Pra chegar a tempo no bot. Só que tá de boa. Aí aqui eu já fico em posição de dar cover pra eles. Tá entendendo? Se eles divessem agora, eu conseguia chegar a tempo. Só que eles não divesaram. Aqui eu pego 6 do Gromp. Pelo visto, não vai acontecer nada. Eu vou continuar farmando aqui mesmo. Cara, ele tomou o gank, mano. Como? Cara... Mano, como esse cara morreu, cara? Ele sabia que tinha um Nautz ali, cara. Não tem a mínima... Lógica isso. Literalmente. Caralho, meu FPS, cara. O que tá acontecendo, velho? Tô indo pra 30 de FPS. Uma fácil ideia aqui, velho. Tentar dar um cover lá no top. O problema aqui, mano, é muito broken, velho. Não é pouco mesmo. Ok, conseguiu instalar o Warne pra ele não conseguir lutar. Nice. Toma a etapa do slow. Ok. Nice. Cara, eu taquei meu Q. O Sardis conseguiu desviar, mas tá de boa ainda. Deu bom ainda. Dao bem no mínimo aqui. Nice. Que isso, cara? Flashou? Flashou também. Tá bom. O jeito é nós informar aqui meus Krang mesmo. Caralho, meu ADK tá 0-3. Mas o top tá forte. Nós tamo forte também, cara. Eu vou comprar essa bota mesmo. Comprar essa aqui mesmo. Acho que é boa essa compra. Segundo item. Aqui vai ser garra. Vou dar um cover aqui pro Sardis. Pro Victor, né? Ok, morreu. Nice. Já vamos nesse cara do auto-ataque. Eu tô com o Red. Okzão. Nice. Vou roubar o jogo do cara se ele tiver. Essa área nós conseguimos matar, eu acho. Que ela tá sem... Sem Flash. Não, ela foi embora. Vou fazer esse Gromp mesmo. Vou fazer esse Gromp aqui e vou embora. Tem uma Pink aqui que eu vou atirar também. Vou fazer esse Aralto, mano. Os caras tão bot side. Eita. Será que o Victor morre? Morreu, cara. Caramba. Eita, a Arya tem press agora. Não tem nem como eu contestar o Drake, tá ligado? Bot tem press e a Arya tem press. O que eu posso fazer? Eita, o Ash morreu. O jeito eu fazer esse Aralto. E ver se eu consigo fazer alguma coisa top. É o que eu posso fazer. Vou ver se eu consigo levar essa torre aqui Talvez Só que a Orn é roubada, querendo ou não Vou só atacar alto mesmo Pegar o Eve Vou nem formar o Eve, só vou deixar o Eve pra cá Que isso, mano Pegar a torre ele não quis Ok, tô sem mana Botou 400 de dano na torre Aí tá bom, nós vamos pegar ali e pôr essa torre aqui Cara, os caras são loucos lá no bot Ok, nice Pegou a torre Pulei aqui, ó Fingi que foi pra um lado, foi pro outro Nice, deu bom aqui, ó Pegamos a torre, matamos o cara Em troca de um Drake Tá de boa O Seth tá forte, agora ele tá livre no mapa, cara Bem melhor O cara sempre identifica, tipo assim, meu bot é muito ruim Eu identifiquei isso E eles tão muito mal Meu amigo tinha morrido A única play possível era em topside Então eu fiz arauto E levei a torre Era a única play possível Deu certo Se eu decidisse bot ali, cara Eu morria, meu bot morria Mas perdi o jogo Então a única opção que eu tinha era em top Foi o que eu fiz e deu bom Então nem sempre a play que tu quer É que vai dar certo, tá ligado É a play que Tem que pensar que mais chance de dar certo Eu falei esse Red aqui Se a área for top Eu já vou tentar matar ela Ela foi embora, viu Se eu defender essa torre aqui, né Não sei que nem a bot lenda Essa torre aqui nós não defendemos, eu acho Eu acho que não Meu time sumiu Ih, o cara errou, cara Ok, botei o Jean Matamos Esse aqui nós matamos também, eu acho EQ, WQ Ok, matamos dois Levamos o mid, tá vendo Aqui deu bom demais Aqui deu muito bom Saztabot, Aritabaz Talvez ele pegar essa torre aqui, talvez Ok Tá de boa, tá de boa Aqui é só ir embora Vou voltar a farmar jungle Ok, meu set matou o cara Tá vendo, ó, liberei os set do top E ele tá forte Então ele tá matando os outros caras agora Farmar meus lobos, eu falei B Talvez a Arya pegue T1 lá Mas É, no Ninguém Tem TP, talvez ela pegue E o terceiro item vai ser Serilda Eu até posso buildar, mano, eu acho que eu vou buildar Bem na real Ex-Drinker, cara Eles tem quatro champions da Dana P Só o Jean da Dana D Ó, já vou dar cover aqui pro set Eu tenho o move speed do item da jungle já Sazas não tem ainda Stunei WQ Ficou com um de vida, cara Isso foi um look Matou, nice É com o meu time agora Não tem muito o que eu fazer Ok, ok Ó, tá vendo Meu bot não tinha como eu jogar com ele A única chance era eu jogar com o top Librei o top, agora o top tá ajudando o bot E a Ashe já pegou o kill Tudo porque eu joguei pro player certo Se eu tivesse jogado pro bot, cara Nós teríamos perdido há muito tempo o jogo Então o LoL é igual ao xadrez, cara Sempre Tenta fazer a melhor jogada possível Aqui deu bom demais, cara Meu time inteiro tá ganhando Nós escala mais Esse jogo aqui tá ganho Vou tentar pegar essa torre do mid também Que dá muito gold Ok, deixa eu ver o cara balanceado Eu não sei vocês aí Fightando Só sei que eu vou pegar essa torre aqui, cara E eu que não vou me matar, ó Pega uma torre Uma wave Tô bem de boa aqui na minha Vai ter Aralto e Drake Pegar essa T1 também Vai pegar T1 e Drake talvez Se eles forem Aralto É, tá vendo? Eles forem Aralto, mas pega Drake Sempre troca o subjetivo, cara Nunca faz nada de graça, tá ligado? Não vou deixar esse Aralto de graça Eu vou aqui e pego o Drake A não ser que eu tenha mil players aqui pra me parar, né? Pelo visto tem Caraca Cara Isso aqui eu não sei nem como aconteceu, velho Mas eu acho que dá bom Mas eu acho que dá bom Cara, porque tipo Tinha um Victor aqui, cara Como que o Jim E o Nautilus passaram por Victor, cara? E eu não vi Mas esse aqui foi o My Bad Eu tentei dar E ult, só que ele me parou O Nautilus me deu o Q no meio do meu wake, cara Aí meu E não saiu Aí eu lutei só o Nautilus Mas é bom ainda, cara No final das contas é bom ainda Pegamos o Drake 3 kills Deu bom demais Eu poderia ter jogado melhor, mas Tá safe T2, nice Vou dar cover agora pra Ash Tá morto Tem um Jogar com o 7 Pegar a Bush sempre E.K. Ult Eita Porra, minha ult W.K. com a Bush Ó o ataque Abre o que Ó Cara, olha o dano Que o O tanque me deu, cara Mas sei lá Isso aqui não deu muito bom, mano Deu nada bom De algum jeito a Ash morreu, cara Do lado da minha Se ele parar o Baron tá de boa, mano Se matar o Saras, nós faz o Baron Mas não mata Mata nunca Mata nunca Tch 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 To vendo que o Bwatch tá sendo puxado Vou lá pegar o Ivo do Bwatch Senão essa aí vai ficar muito ruim depois Já pego essa wave Ver se você pegar essa longueja, pegar a visão Primeiro que meu time tá sendo muito pego no pickoff, cara, olha isso Ok, matei um Matei um mais dois e meu time morreu E aí? Aí complica, né, cara? Ó, posso voltar, talvez? Nossa, eu tenho o Pilar dele, cara, que lucky, mano Se eu lutasse a parede Desviei Slow, a hora tá sem skill ainda Ok, desviei Pegar o Gelo aqui, pego mais um speed E Q, W, Q Uh, matei Ela flashou na W Sempre jogar assim, cara, mecânica que eu joguei Joguei slow pra caramba Sempre jogando esperando a minha skill 3k de gold, agora eu tô forte demais Comprar isso aqui E mal mortas Tamo feito Tamo feito nesse jogo Só o Jim da dona D E eu tenho mal mortas feita Agora tamo bem demais Ok, flashou Ok, flashou Aqui não é só o Baron Aqui não é só o Baron Aqui o Baron é nosso Só esperar o meu time vir aqui pra eu tomar muito dano Ainda de mal mortas, posso te fazer essas loucuras aí que eu faço, tá ligado? Ainda mais com esse smite azul é muito roubado Muito speed, cara Muito speed que isso dá na bust Dá pra fazer umas play muito boas Só não tem smite aqui, né? Mas tá feito Olha o outro Esse aqui não sei se nós pegamos, acho que não 3 ult, 3 Ash É alcanço, olha o smite azul aqui roubado Esse aqui é alcanço Matamos um Já vou aqui, ó Passo pela bust de novo Aqui, ó W Aqui É isso Puxa o A, vai Drake Básico aqui, cara Passar pela bust de novo, ó Sempre passa pela bust pra pegar o speed EQ, WQ Safe Só fazer esse Drake mesmo Só fugir, eu persegui, fugir Mas eu quero esse Drake aqui, que é mais importante Esse aqui tá morto Tá louco, não pode estar aqui nunca Esse aqui nós não pegamos Esse aqui nós não pegamos Mas eu deveria puxar o bot, cara Que é meio complicado Talvez eu consiga levar essa torre Talvez Vamos ver Tá bom, eu peguei uma torre Eu quero esse Red aqui Meu time vai B, eu vou B também Não tem muito o que fazer Tipo assim, ó Se meu time vai B, cara Não tem porque eu ficar parado no mapa, tá ligado Eu vou B também É o jeito Vou ver se eu só pego um pouco mais de goles Pra comprar algum item bom Queria comprar o item bom, cara Não sei o que eu compro agora Só puxar esse level Não tem ninguém bot Safe Já vou abrir com o Baron aqui rapidão mesmo Vou dar arco, eu acho Tô fidado, tô forte É isso, é arco Essa é a full build Full build em 26 minutos E o jogo que o Saiyans começou com 4-0 4-0 Aqui é o seguinte Só jogar com a bust, ó Eu tenho que puxar o bot Já estão puxando o mid, já estão puxando o top Então meu papel é puxar o bot Pra fazer 3 expressão com o Baron Mesmo que o Baron esteja acabando Aí, ó Pingo pra eles ir mid e bot Se gerar e top Eu levo tudo no bot O problema é só eles jogarem slow Se matar rápido, complica Ih, meu time tá matando Time bom Ó, eles estão se matando no top Tô aqui no bot levando Sempre faz isso, tá ligado Ó Eles estão no top Estão perdendo mid e bot Mesmo se eles matassem meu top inteiro Nós matávamos as torres no mid do bot Ó, eles estão lá até agora Aqui nós leva o game Vou ficar lá Vamos perder o game Foi no 2 inib já 2 inib Tá de boa Aqui não tem muito o que fazer Nosso time inteiro morreu Mas nós cobramos 2 inib pelo menos Eu vou IB aqui Comprar uma poção Agora que tem 2 inib, cara O que nós tem que fazer É jogar top Vou só ficar aqui Ver se alguém passa aqui Matamos 1 WQ Espera, 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 espera WQ Matamos Tinha que flashar aqui o cara Eu tô, né E, WQ Vivo, tô vivo, tô vivo Será, tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivaço, rapaziada Tô te falando, cara Mal morte do salva Salva demais, cara Aqui eu compro Elixir da ilha E bora Bora da GG O que que eu Ok, ok OTP Eu pensei que ele lutasse um no outro Se lutasse um no outro Seria show E aqui nós estamos em GK É isso Para que nós ganha aqui Tá vendo? 2 inib 2 super minion É isso Peguei a grama aqui, ó Para tentar fazer alguma coisa Tá um dano aqui mesmo Eu vou levar a torre, cara Eu sou mais ganhar o game aqui Eu tomei É, complicado Vou dar B aqui de novo Por nós e Drake Eu posso até ficar, cara Se eles forem Drake Eu ganho o game Se eles não forem Desperte o Drake Ou Orne me para, né O champion do cara é muito bom Caraca, mano Eu não consegui matar um Orne, velho Sério Que loucura, mano Oh, que loucura, cara Eu com full build Eu não consegui matar um Orne Que tem dois itens, mano Que loucura Jovem esse jogo, velho Cara, se não fosse o champion do cara Para ser o mais broken do game Nós ganhávamos o game Que nem esse Mako Essa decisão Agora é, velho A gente vai ganhar igual, tá ligado Agora é, velho Não sei nem como eles não deram surrender ainda Comprar os itens aqui, né Caraca, os caras que eu falei battle ainda, mano É difícil demais ganhar um game nesses Nesses elos, cara Isso aqui acho que é mestre, tá ligado 31 min Para ganhar um game Vai embora, né Tamo aí Melhor que perder Isso aqui eu gosto Isso aqui eu gosto Ok, não Deixar eu andar Ninguém tá querendo Nossa, assim Mano Mano Cara Caraca, velho Eu tenho uns 39 players, mano Nenhum foi Imagina se meu set vai yuta Qualquer um aqui, cara Ou o cara me shielda Ou os exhaust Caraca, velho Mano, meu time tá na Narnia, velho Esses caras tão com o cérebro aonde, cara Meu time Onde eles estão clicando, cara Cara, que jogo estranho, cara Olha isso Mano, onde é que esse cara tá indo, cara Que que é isso Não, esse aqui não existe Caraca, velho Procura jogar logo Esse aqui nós ganhamos, whatever Essa é a build, cara Praticamente Isso aí com o Jorge que ela na jungle Isso aí foi o vídeo, rapaziada Já mando um coma aqui, ó Antes de acabar o game, ó Que lado que Ei, não deu certo Acabou o game E foi E foi E foi E foi E foi E foi Obrigado.